Calma, calma, o dublador José Santa Cruz não faleceu. Esse vídeo aqui é um vídeo referente ao quadro Mestre da Dublagem, onde a gente pega um dublador e visita a carreira dele. Então hoje, vamos conhecer a carreira do excelente dublador José Santa Cruz. Os humanos devem ser destruídos, e eu tenho poder para fazê-lo. Escuta aqui, seu mago do trabalho farçante e descarado, não vamos mais permitir que controle as nossas vidas. E todos querem, humano, ir pra casa. Fala, galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique, e hoje nós vamos conhecer a carreira do dublador José Santa Cruz, um dublador muito conhecido e também um ator comediante muito, mas muito conhecido. Então hoje, vamos conhecer a carreira dos dubladores que eu mais gosto. Mas antes, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação, e vamos conhecer a carreira do genial José Santa Cruz. Então, e para mim, ou foi uma raposa, ou então foi obra do bicho papão? José Santa Cruz Costa nasceu em Picuí, na Paraíba, no dia 14 de março de 1929. E a carreira do José Santa Cruz na atuação começou muito parecida com a carreira de vários dubladores da primeira grande escola da dublagem, que foi no rádio. Mais precisamente, na rádio Tabajara, na Paraíba, em 1947. Já no ano seguinte, em 48, ele foi trabalhar como rádio ator no Rádio Clube de Pernambuco. E como rádio ator, José Santa Cruz já começava a dar os seus primeiros passos como um ótimo ator humorístico. Sendo que ele fez muitos trabalhos de humor já na rádio. E em 63, com a chegada da TV Tupi, José Santa Cruz se transferiu para o Rio de Janeiro, aonde já contracenava com seu amigo Lúcio Mauro Filho. Nessa época, ele atuava como Jojoca, um dos seus personagens de humor mais conhecidos. E sim, o Jojoca é um personagem dele que é muito conhecido, surgiu na rádio, foi para a TV e fez muito sucesso. Depois disso, ele trabalhou nos principais programas de humor da TV aberta. Basicamente, todos os programas mais conhecidos dos anos 80, 70, 90, o José Santa Cruz já apareceu lá. E ele foi sempre conhecido por ter uma voz única, com uma potência diferenciada. Com isso, vamos falar um pouco de como que ele ingressou na dublagem. O José Santa Cruz começou na dublagem mais ou menos por volta de 1978, nos saudosos estúdios da Ebert Richards. Na Ebert Richards, José trabalhou com um dublador que ele considera um grande amigo e um papa da dublagem. Sim, ele refere-se ao Orlando Drummond como um papa da dublagem. Vale a pena lembrar que ele entrou nos estúdios de dublagem, no final dos anos 70, 80, e ele conciliou a carreira de dublador com a carreira de ator. Ele estava tanto presente na TV, visualmente falando, como com a dublagem. Em entrevista ao canal do Jacaré Banguela, José Santa Cruz revelou que um dos seus personagens mais marcantes na sua carreira de dublagem, o Dino da Silva Sauro, foi um personagem que foi dado a ele pela Ebert Richards. Na verdade, o que aconteceu? O produto, né, do Família Dinossauro chegou nos estúdios da Ebert Richards, alguém lá dentro viu o personagem e falou que ele é o personagem pro José Santa Cruz, e automaticamente passou pro José Santa Cruz, ele não fez teste, que é algo normal de isso acontecer, e ele revela que foi um grande presente que ele ganhou, que é um dos personagens que ele mais gosta de dublar. A Ebert Richards, eu tinha algumas dublagens, e eles pensaram na minha voz para o Dino, eu já tinha mostrado muitas qualidades de voz, então ele já ajudou bastante. Ainda nesta mesma entrevista, José deu uma das declarações mais bonitas sobre o trabalho, onde ele revelou que a vontade dele é de trabalhar até o seu último dia de vida, já que são mais de 75 anos que ele trabalha com o que ele mais ama. Inclusive, linkzinho da dublado, né, dessa entrevista vai estar aqui na descrição. O senhor tem uma energia absurda, de onde o senhor tira essa energia? Dá uma alimentação, exercício, o que é? Dessa vontade de trabalhar, dessa vontade de realizar, de não ficar isolado, tudo isso. O senhor tem algum projeto que o senhor ainda quer realizar? Não, a única coisa que eu quero é nunca parar de trabalhar. Beleza, falamos da carreira aí do José Santa Cruz, de algum dos trabalhos, né, que ele fez na dublagem, trabalhos dele na TV, agora vamos para a parte que vocês mais gostam, ou também mais gostam, vamos falar de algumas dublagens que o José Santa Cruz fez, e vamos começar pelos atores. Como, por exemplo, o fato dele ser um dos principais dubladores do ator Danny DeVito. Outro ator que ele dublou foi o Bernard Lee. Por estranho que possa parecer, Max, você e eu temos uma coisa em comum. Além disso, ele dublou o ator Hobie Coltrane em algumas produções, como, por exemplo, na participação dele no Harry Potter. Outro ator famoso que ele dublou foi o Paul Sorvino. Um ator que tem uma das dublagens mais marcantes dele é o Jota K. Simmons, que ele eternizou nos filmes do Homem-Aranha. Ele também é o dublador do ator Michael Gabum. Também dublou o ótimo ator Robert Brown. E, obviamente, que uma das dublagens dele mais marcantes são as dublagens do Ian McKellie, principalmente quando ele vive o Magneto. E vocês continuam com suas vidinhas, ignorando os sinais à sua volta. E então, um belo dia, quando tudo estiver tranquilo e a noite chegar, vem buscar você. Nas séries de TV, ele também dublou alguns personagens muito queridos na cultura brasileira, como, por exemplo, o Sr. Omar do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu tenho a noite dos mortos vivos, crepúsculo dos mortos, o dia dos mortos, zona da morte, mortos dos unchales, mortos em veneza, desejo mortal, amor e morte, assassinado pela morte, ozoshikyo, a morte em estilo japonês. E, obviamente, que o personagem que a gente já falou, né, aqui, que é o Dino da Silva Sauro, do Família Dinossauro, né, que é o pai que todo mundo ama. Viemos aqui renovar nossa certidão de casamento. Eu sei, eu sei. Número do seguro social, por favor. Ah, 000... 00... 00... 00... 1,8. Está bem, está bem. E nos filmes, né, nas produções, uma das minhas dublagens, na verdade, a minha dublagem favorita do José Santa Cruz, é uma dublagem que ele faz de uma das minhas séries de filmes favoritos, que é o Transformers, que o José Santa Cruz é o dublador do grande vilão, que é o Megatron. Então, vale lembrar que ele também dublou o Megatron nas animações. Eu conheço você, humano. Eu quero minha equipe. Me dê os nomes. Mohawk. E por falar em animações, vamos falar das dublagens marcantes do José Santa Cruz nas animações. Como, por exemplo, o fato dele ser o dublador do Pit Fidido, né, que é o grande vilão do segundo Toy Story. Nós ficamos guardados por muito tempo, te esperando. Ué, por mim? O museu só se interessa pela coleção se você estiver rude. Outro personagem que ele dublou, que a gente já mencionou aqui nos filmes, mas ele também dublou nas animações, foi o Magneto. Magneto, eu suponho... Venha, temos que nos apressar. Sua solicitude é apreciada, eu lhe garanto. Eu lamento, porém, que... O que você está esperando... É o dia no tri... Ele também dublou o detetive Harvey Bullock nas principais animações aí que a gente tem do Batman. Foi o dublador do Reyhan Bohr nas animações, né, do He-Man. Tenho um problema. E quer minha ajuda. Vamos deixar uma coisa clara desde o início. Você é uma figura, mas tem pontos fortes. Mas a comissão disse que você serve a lei, então eu estou de acordo. Como eu falei antes, mas vamos ressaltar de novo, Ele foi o dublador do Megatron nas principais animações clássicas dos Transformers. Dublou o Dr. Hilbert, né, nas produções dos Simpsons. Breve, Stasco. Breve. O invento me dará poderes para derrubar os Autobots de uma vez por todas. Mas a minha dublagem favorita que o José Santa Cruz faz, cara, É uma dublagem de uma animação que a gente não ouve muito falar, Porque ela é uma animação que fez bastante sucesso, uma época e tal. Mas enfim, o José Santa Cruz é o dublador do Grande Soldador, Que é um personagem muito importante da animação Os Robôs. Então é isso, esse foi o videozinho de hoje, Mestre da Dublagem, mostrando a carreira do José Santa Cruz, Um dos dubladores mais importantes da história da dublagem. Eu sempre falo que ele, Orlando Dumont, Isaac Bardavi, Selma Lopes, Estão na primeira escola ali dos dubladores que tem muita importância. E obviamente que esse videozinho é uma excelente homenagem para ele, Que ainda está vivo, antes que cheguem nos comentários e tal. Não, José Santa Cruz ainda está vivo, esse video é uma homenagem para ele. Se ele ver esse video, eu quero dar um abraço para ele, Que ele é um dos dubladores que eu particularmente mais gosto. E eu espero que vocês tenham gostado desse video. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, Caso você não seja inscrito, seguir o nosso Instagram, Que é arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados. De como eu estou, porque eu estou lesionado com as duas pernas quebradas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse video. Por hoje é só, um abraço e até o próximo video.